Música 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 Gente, tudo bom com vocês? Eu voltei! Mas Andi, o que aconteceu com você, gente? Eu vou contar o que aconteceu Pra quem segue a minha page no Facebook Aliás, segue lá a memória de uma polistana estressada No Facebook Eu postei uma foto, que foi essa foto aqui Onde eu estava com o meu braço enfaixado O fato de eu ter Eu não quebrei o braço, tá, gente? Eu só tive uma luxação E infeccionou um nervo E graças a isso Eu tive que ficar 3 dias tomando só relaxante muscular E remédio pra dor E eu fiquei tão grogue Mas tão grogue com esse remédio Que eu não conseguia fazer nada Eu dormi em torno de 15 a 16 horas por dia Nesses últimos 3 dias Mas nossa, gente, como é que você conseguiu fazer isso? Eu vou explicar pra vocês Se vocês prometerem, não dá risada Eu sou uma pessoa muito desastrada Muito desastrada mesmo Eu viro o pé descalça E pra dormir eu também tenho os meus jeitos diferentes Por exemplo, uma pessoa normal dorme assim Já eu durmo assim Entenderam? E aí, como tá muito calor O Roman tava dormindo mais pro centro da cama E eu acabei me afastando um pouco mais E dormindo na borda da cama Porque tava muito, muito calor mesmo E eu não queria empurrar ele Então eu acabo dormindo na borda da cama Porque aí eu consigo tirar um pouco do cobertor Sentir um pouco do vento E depois me cobrir de novo Porque eu não durmo descoberta E aí Em algum momento dessa noite Eu sou sonâmbula Eu me mexo demais Eu ando pela casa às vezes Às vezes eu começo a falar sozinha E eu não me lembro E daí, em um desses momentos Eu acho que eu comecei a me mexer demais E eu rolei pro lado E levei um capote E, nossa Jade Mas a sua cama é tão baixa, meu Como é que você pode se machucar? Pois é Eu me machuco com tudo Todo lugar que eu levo um esbarrão Eu fico roxa E, nesse caso O tombo que eu levei Eu acho que eu tava tão com sono, assim Que na hora que eu caí no chão Meu corpo tava completamente jogado E eu caí com toda a força do meu corpo Em cima desse braço aqui Desse jeito Então Eu acordei no dia seguinte Super bem Achando que não tinha problema nenhum Eu tinha fisioterapia Porque eu tô fazendo fisioterapia Pra minhas costas E aí eu fui na fisioterapia Fiz lá os exercícios que o médico pediu Saí da fisioterapia Foi pro trabalho Meu chefe pediu pra eu pendurar umas plantas Uns projetos na parede Eu fui lá, peguei Levantei meus braços E comecei a pendurar Quando eu comecei a mexer com aqueles projetos Eu comecei a sentir uma dorzinha aqui Pegando bem forte Bem forte E chegou um momento que eu não conseguia mais levantar meu braço E aí foi o momento em que eu falei Ok, isso não é normal Eu preciso ir no médico E aí eu liguei pro meu ortopedista Que é o ortopedista que me atende aqui embaixo E eu liguei pra lá e falei Eu estou com muita dor E eu falei Direto com a recepção Eu falei Eu estou com muita dor Eu posso passar aí agora? Porque é uma emergência E ela falou assim Ai não Você só pode passar amanhã Às três horas da tarde E aí eu Mas moça Eu estou com dor agora E aí ela falou assim Ah, então toma um remedinho E espera até amanhã Daí amanhã você passa Eu sinceramente Eu tinha uma falta Uma falta de consideração E uma falta de responsabilidade Da recepcionista Me indicar Um comprimidozinho Pra eu aguentar até o dia seguinte E se eu tivesse quebrado alguma coisa Daí eu liguei pro Hausatz Que é o Hausatz É o médico Que tem aqui na minha rua Que é o que me atende normalmente Eu liguei lá E a recepcionista A doutora fulana não está E aí eu Moça Eu estou com dor Nesse momento eu estava no meio da rua Sem rumo Sem saber pra onde eu ir Com meu telefone na mão A outra mão assim E chorando de dor, gente Estava chorando de dor E aí eu falei pra moça Mas moça Eu preciso De uma ajuda Eu não sei o que eu devo fazer Você pode me ajudar com alguma coisa E a mulher falou assim Não é problema meu Tu, 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 tu Tu, tu, tu E desligou na minha cara Olha Médicos e tem médicos aqui, viu gente Tem um povo que é muito filho da puta Tem um povo que olha Eu não sei porque raios eles resolveram trabalhar Com comunicação Eu não sei porque raios eles resolveram trabalhar Com recepção Se eles não sabem Como tratar uma pessoa Foi muito, muito, muito frustrante pra mim Eu com dor no meio da rua Sem saber o que fazer E aí rolou que eu fui em outro house artist E no outro house artist que eu fui Ele falou pra mim Você não precisa enfaixar o braço Você só tem uma luxação E eu falei Tá bom, mas eu não consigo Mexer o meu braço Eu não consigo abaixar o meu braço Ele falou Ah, você vai ter que forçar Você vai ter que forçar Porque se você for no hospital Você vai ter que tirar raio-x Eu falei Aí eu falei Tá bom Aí ele falou assim Ah, toma um atestado pra três dias Aí eu peguei o atestado pra três dias Meu marido me buscou na porta do médico E eu falei Me leva no hospital Porque eu não aguento mais esses médicos aqui Ele tudo Tudo eles acham Que com um xaropezinho E uma bolsinha de gel Dá pra melhorar, sabe E eu tava com muita dor Eu nunca tinha sentido uma dor assim na minha vida E aí ele me levou no hospital A mulher tirou um raio-x E daí aconteceu que o nervo do meu braço tava inflamado E eles tiveram que enfaixar o meu braço inteiro Aqui, toda essa parte aqui E eu tive que passar um creme Porque essa parte aqui do ombro tava muito dolorida Ainda dói, mas não tanto E eu tive que ficar com o braço pendurado assim Durante três dias E aí eu tive que tomar vários relaxantes musculares Aí eu fiquei completamente grogue Eu não lembro de nada praticamente Eu fiquei aqui dentro de casa Dormindo e acordando E por causa disso Eu não tive condições de gravar o vídeo pra vocês Então eu espero que vocês entendam Porque eu passei um perrengue desgranhento Nesses últimos três dias Mas Como eu prometi que essa semana ia ter vídeo de qualquer maneira Eu estou aqui gravando o vídeo pra vocês Acabei de contar pra vocês sobre essa história E eu também preciso avisar vocês Que dia 7 de junho Dia 7 de junho vai ser um domingo Eu, a Cris do Viagem com a Cris e a Tereza O canal Alemanizando O Backpacking Alone Tem mais um monte de vloggers Que a gente vai se encontrar na beira do Rio Reno Aqui no centro de Colônia E vai ser um encontrinho Com todos os leitores Com todo mundo que assiste os nossos vídeos E tudo mais Então se dia 7 de junho Vai ser um domingo de manhã Eu acho que vai ser umas 10 horas da manhã Se dia 7 de junho Você estiver livre Aqui por Colônia E você quiser passar E encontrar a gente A gente vai fazer um piquenique E a gente vai conversar bastante Então eu espero realmente encontrar vocês lá Quem estiver aí na região de Renânia do Norte Westphalen Tá super convidado E eu quero muito, muito, muito Ver todo mundo lá E dia 13 de junho Eu estarei no Brasil Eu estarei no vão do MASP Às 18 horas Para um encontrinho em São Paulo Várias pessoas de São Paulo Pediram pra eu marcar alguma coisa lá Pra gente se encontrar Provavelmente não vai ter mais de 10 pessoas Mas aí é bom também Porque eu consigo conversar com vocês melhor E tudo mais Vai sair um pouco dessa interação virtual E eu quero muito ver o rosto de alguns de vocês Eu quero conversar com vocês Então se você estiver no dia 13 de junho Vai ser um sábado Às 18 horas Pela região da Paulista Aparece lá no vão do MASP Vem me dar um oi Que eu vou ficar muito, muito feliz De ver vocês Então é isso, gente Dois encontrinhos Contei a história do meu perreio pra vocês Semana que vem Volta tudo normal Eu juro E vão que vão Que a gente não pode parar Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo curtinho E a gente se fala Na terça-feira que vem Bis bald Tchau 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 Tchau